Isso aqui parece um vasinho, parece? Ah, parece, eu quero uma flor aqui Vocês podem falar pra mim, por favor? Um, dois, três Ai, a gente não pôs o que precisava Todo mundo, rapidinho, joga aqui Sunlight, water, sea Soil, beijo Amor Agora vai Um, dois, três Agora vai Thank you very much Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês Vocês obedeceram a professora hoje? Sim Mas eu não tô perguntando pra vocês, eu tô perguntando pra eles Vocês comeram um lanchinho? Sim O que é isso, gente? Essa flor tá mexendo? O que você quer, flor? Ah, ela tá triste Ela falou que ela quer um beijinho Quem que vai dar na minha flor? Eu Ah Mais um beijo Ah Flor, para de ficar Eu acho que ela tá safadinha Ela só tá querendo beijinho Por isso que ela cai toda hora Ah Você quer mais beijinho? Quem quer dar beijinho? Me Ah Ficou feliz Essa florzinha Ela adora beijinho Oh Quer dar beijinho na flor? Ah Quer, Lulu Dar um beijinho na flor? Ah Ah Tá vendo? Quem não deu? Quem não deu? Eu 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 Taleb Na florzinha Ah Ok Florzinha Você já ganhou beijinho de todos Né? Agora dá tchau pra eles Dá tchau pra ela Tchau